O Bambu tá gemendo Nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lapada E o Bambu tá gemendo, o Bambu tá gemendo E o outro lado, tão tudo se tremendo E o Bambu tá gemendo, o Bambu tá gemendo Do outro lado, tão tudo se tremendo Será que tão pensando que nós é fantasma? Tá com medinho, tá? Vamos dar um sujinho neles? Tupuuu! Tupuuu! Um fantasminha assim, ó! Tupuuu! É o gato vendo o chororo É uns correndo pra se esconder na roça Hoje tomando suco de maracujá Os gritando assim, morreu, saruê E eu de boa, só na tucaia Pula pra cá, ainda dá tempo de correr A teia vai ser segura, eu tô com pena de você Sai desse bar que ele tá pra afundar Ô, prepare o espinhaço que o bambu vai empenar O bambu tá germendo, o bambu tá germendo Do outro lado, tão tudo se tremendo O bambu tá germendo, o bambu tá germendo Do outro lado, tão tudo se tremendo Fica triste, não! É, daqui tão pensando que mais é fantasma Tão com medinho, tão? Então vamos dar um sujinho neles, galera! Tupuuu! 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 Ô, fantasminha! Tupuuu! 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 Eita, menino, que pera, nego, véi! Eu tô com pena de gente quando o bambu remer É um chororô danado O bambu tá germendo Tupuuu! Amém.